Fala meus cachorreiros, muito bem-vindos, Instagram, deixa eu ver aqui, já estamos vivo aqui no Instagram, deixa eu ver aqui no YouTube, opa, muito bem-vindos também, galera do YouTube, deixa eu conectar aqui só um momento, pessoal do Facebook, hashtag 20, oh meu Deus, nossa, meu teclado parece que está dando bug. Por que? Eu estava digitando certinho, 23, sei lá, é o Facebook aqui que está dando erro, mas bom, vamos assim mesmo, depois eu mexo aqui. Vamos lá, mais uma quinta-feira, 15 horas, a gente começando aqui o nosso bate-papo aqui sobre a nossa notícia do cão, né, e aí bem agora liga um aspirador de pó aqui em casa. Deixa eu fazer uma pergunta, se vocês estão me ouvindo bem, se o aspirador de pó não está atrapalhando aí, me avise, me mande uma mensagem, pessoal do Instagram, dá para ouvir aí certinho, porque de você está sem microfone. YouTube, se vocês me ouvem bem, se vocês me veem bem, por favor, senão eu vou correr aqui, dar uma fechada na parada aqui, que dá para ouvir, pode melhorar, dá para ouvir ou pode melhorar, acho que pode, peraí, deixa eu, pode melhorar, né, só uma, só um pouquinho. E aí, não sei o quanto melhorou, mas a intenção era melhorar, tá, o pessoal do Facebook, o pessoal do YouTube, eu estou com o microfone, então acredito que fica melhor, tá. Gente, muito boa tarde a todos vocês, está ótimo, show de bola, valeu, Agatha, valeu, nota, valeu, nota G, G, tudo ok, boa. Para quem, alunos do Manual do Cão Ideal, vamos nos identificar aqui, hashtag Impacto MCI, se você é meu aluno do Manual do Cão Ideal, você já sabe como você se identifica aqui, como que você, Impacto MCI, tá, essa é a nossa forma de comunicação, para quem é aluno, já solta um Impacto MCI, tá, Impacto MCI, beleza, e aqui no Instagram também. Galera, o negócio é o seguinte, eu deixei, na semana passada, a gente falou muito sobre o negócio das fezes, né, sobre a notícia dos animais que saem para passear e a galera não recolhe xixi, não recolhe o cocô, não, né, a galera porca, então a gente falou muito sobre isso e aí eu acabei selecionando duas, duas, eu não sei se vocês querem falar mais sobre isso, querem que eu fale mais sobre isso, mas eu acabei selecionando duas notícias e aí a gente vai fazer hoje uma votação, né, o primeiro que bater 10 primeiro, vou olhar aqui em todas as plataformas, no Facebook, no Instagram e no YouTube, e a primeira notícia que bater 10 vai ser a notícia que eu vou falar, tá, vamos, pode ser assim, tudo bem para vocês, e aí a gente, talvez a gente possa fazer isso sempre, né, talvez a gente possa fazer isso sempre da notícia, tá, então eu separei duas notícias para a gente, gente, vamos, vamos, é, vamos lá, é, oi Viviane, tudo bom? Então, me manda um direct que aqui no Notícia do Cão não é a hora da gente resolver esse tipo de problema, manda um direct e depois a gente conversa, beleza? Mas vamos lá, galera, é o seguinte, eu separei duas notícias para você, para vocês, que é, uma meio que seguindo a parada da semana passada, né, que é, como podemos usar as, como que as fezes dos nossos cães podem ser usadas para o lado bom, né, que isso é uma coisa que a gente, eu falei muito mal, porque a galera não recolhe, aí tem várias broncas, falei, vocês são tudo porco, quem não recolhe cocô do cachorro, e aí vê o cocô dos outros, então acaba também que não recolhe, e não sei o que, então, meu, dei várias broncas, né, falei bem mal sobre isso aí, sobre, sobre a varejeira, é, boa, Tiagão, é, sobre a varejeira, sobre tudo, e é isso, e aí eu separei essa notícia, que é uma notícia que fala sobre como podemos usar as fezes dos nossos cães, né, como adubos, e é uma, a outra notícia é a seguinte, eu tenho várias outras notícias aqui, mas eu vou selecionar uma, talvez ela não seja tão grande, né, ela não ocupe todo o espaço que nós temos aqui, de uma hora, mas, como vai escolher, como vai ser escolhida por vocês, ela pode ajudar, tá, eu vou, eu vou fazer sempre assim, vou pegar a primeira que eu tenho, e a última que eu selecionei, e aí a gente vai escolhendo, tá bom, então vamos lá, ela é da revista Galileu, e ela diz o seguinte, antes de dormir o seu cachorro também fica preocupado com os problemas do dia, eu não li nenhuma das duas, nenhuma das duas notícias, eu sempre deixo pra lê-las junto com vocês aqui, tá, então eu tenho essas duas notícias, se vocês querem saber sobre o antes de dormir, escrevam dois, né, e se vocês querem saber como que a gente pode utilizar essa parada das fezes aí pra uma coisa boa pros nossos cães, vocês escrevam um, tá, primeiro que sair aí, que aumentar, a gente vai ler ela, eu vou ler ela, se não rolar esse sistema de, como chama, de escolha sobre a notícia, eu vou, boa, Agatha, se não rolar esse sistema de escolha, eu vou acabar escolhendo, boa Flávia, dois a zero, dois a zero, a número um, tá, se não rolar esse sistema de, de notícia, eu, de escolha, eu vou, eu vou voltar a decidir tudo de novo, beleza? Beleza? 3 a zero, 3 a zero, número um, boa, boa, Rose, boa, tá, notícia, 3 a zero, número um, 4 a zero, Débora aqui, 4 a zero, nossa, tô me sentindo tipo num leilão, é, Vandusca, 5 a zero aqui, boa, no Facebook, é, Déia, 6 a zero, vixe Maria, 6 a zero, 6 a a zero, 6 a zero, Rodrigo Teixeira, 7 a zero, qual as duas opções que eu tô perguntando aqui, uma, é, 8 a zero do Tiago, puta que pariu, ganha, vai ganhar, é, Tiago no Instagram, 8 a zero, Flávia no, Flávia no YouTube, 8 a zero, quem mais aqui, Facebook, como é que tá? Cristiano, 9 a zero no Facebook, mais uma, a gente vai falar sobre ela, é, são duas notícias, uma é falando sobre, peraí, deixa eu ver aqui, que eu não, eu não, eu mais, mas uma é sobre como podemos usar as fezes dos nossos cães, como adubo, como adubo e como uma parte, como usar as fezes pra coisas boas, né, e a outra é, antes de dormir, o seu cachorro também fica preocupado com o problema, então era número um e número dois, 9 a zero pra número um, até o momento, assim que bater 10 a gente começa, vamos ver aqui, Facebook tem mais alguém, não, parado, o YouTube também parou aqui, estacionou, e o Instagram também tá estacionado, vamos ver aqui, Vivi, 10 a zero, boa gente, 10 a zero, Viviane, 10 a zero, vixe, 11 a zero aqui, foi basicamente uma goleada, essa notícia ganhou, é, boa, é tipo isso mesmo, quem dá mais, quem dá mais, então essa notícia ganhou, deixa eu copiar ela aqui, copiar o link dela aqui, passar pra vocês, mandar pra vocês, e aí galera, eu não sei se vocês assistiram uma série de três episódios no Netflix do Bill Gates, tá, depois assistam, se vocês não assistiram, quem assistiu manda um eu vi, eu vi, eu vi, quem não assistiu, depois assiste, é uma série bem legal do Bill Gates, são três episódios, tipo assim, mata em um dia, rapidinho, de boa, e ele tem essa parada também do negócio das fezes, né, pra ele, como que ele ajuda o mundo com essas fezes, etc, tal, e aí a gente fica pensando, caramba, como assim, Instagram, eu vou pegar a notícia aqui e mostrar pra vocês, pode ser que fique pausado por um tempo, tá, segura aí, é, onde tá, notícia do cão, opa, eu tenho um grupo aqui, galera, vou contar pra vocês, tem um grupo aqui no WhatsApp, no WhatsApp não, no Telegram, eu e a Anne, que quando a gente vê uma notícia interessante, a gente coloca nesse grupo, e aí depois eu solto, eu, eu, eu não leio a notícia, eu nunca leio, né, mas depois eu, eu deixo lá, e aí eu tenho várias opções de notícias pra quinta-feira, beleza? Então, voltamos, Instagram, tá aí a notícia, tá, pra quem quiser ir acompanhando enquanto eu vou falando, beleza? Enviei, deixa eu, deixa eu descer aqui a tela, boa, desci, boa, beleza, então, vamos lá, a gente vai, a gente vai, vamos começar aqui a notícia de hoje, tá? Então, o que eu tava falando é o seguinte, pra quem já assistiu essa série do, tem no Netflix, tá, do Bill Gates, eu não vou contar, mas é bem legal sobre, e aí ele faz uma parada que é muito louca, um negócio das fezes humanas, tal, eu não vou falar, tá, mas é bem legal, assistam, e aí foi por isso que um dia, no dia que eu assisti, eu falei, cara, isso tinha que ter pra cachorro, aí eu fui lá, fiz uma pesquisa e encontrei essa, essa pesquisa, esse link aí que eu mandei pra vocês, que eu mandei pra vocês, mas eu esqueci de abrir, beleza, abri aqui agora, tá? E aí nós vamos começar, eu não li a notícia, eu só me lembro que eu peguei essa notícia e falei, vamos, vou soltar na galera do notícia do cão e ver o que vai dar, vamos ver, vamos lá, então vamos começar aqui. Bom, primeira coisa, podemos usar as fezes, eu não vou falar da parte dos gatos, tá, só da parte dos cães, mas podemos usar as fezes dos cães como adubo para plantas? Uma interrogação aqui, o que vocês acham, né, pergunta, se vocês acham que sim, se vocês acham que não, me digam aí. É, peraí, deixa eu fechar aqui e abri num outro lugar, porque aqui fica pequeno, eu sou meio ruim de leitura, então tem que tá grande a leitura pra mim. Vamos lá. Sou meio ruim não, eu sou péssimo de leitura, na verdade. É bom que quanto mais eu vou lendo, mais eu vou melhorando. Tá, vamos lá. Então, seria ótimo se pudesse, né, mas não rola não. Aí a gente vai falar aqui, vamos lá. Se as fezes das vacas, galinhas e até porcos são usadas como adubo em fazendas, por que não aproveitar os estercos dos nossos bichinhos de estimação? Os estercos é um nome meio pesado, né, mas é o nome que eles usaram aqui, de como a gente pode aproveitar as fezes dos nossos bichinhos de estimação, dos nossos cães. É possível aproveitar sim, mas não basta recolher as fezes e jogar sobre o vaso ou deixar na grama, pois os dejetos podem estar contaminados. Olha lá o que a gente tava falando na semana passada. Se você não viu o que a gente falou na semana passada, acessa lá a notícia do cão, 23, tá no YouTube, 22, essa daqui é 23, que você vai entender um pouco mais sobre isso. Tanto cães como gatos podem ser portadores de agentes patogênicos que podem causar infecção em humanos, diz Vanetti Sacou, especialista em parasitologia veterinária e professora da UFPR, Universidade Federal do Paraná. Só lembrando, desculpa, não dei os créditos a quem fez essa matéria, Paula Moura, do UOL, em São Paulo, tá? Uma matéria de 27 do 4 de 2017. Essa matéria foi postada às 4 horas da manhã. A galera tava trabalhando frenético lá na madrugada. Bom, então vamos lá. Por isso, deixar as fezes dos cães e gatos na rua, em jardim ou os parques é prejudicial. Os cães podem eliminar ovos Toxocaracanix, que pode causar lesões no fígado ou cistos, e aí ela tem uma palavra aqui, Cripotosporidium e Giardia duenialis, que causam diarreia. Os gatos podem estar infectados também por os cistos, nossa, que causam lesões oculares e podem levar a microcefalia em bebês. As fezes desses animais podem ser adequadamente tratadas. Se deixados num ambiente, poderão ser lavados com água das chuvas por rios, lagos e etc, e contaminar outras pessoas, diz Vanetti. Então, muito, 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 tá? Outro dia eu até ouvi uma parada dessa, tá? Muito do problema da Giardia está ligado, da Giardia canina, está ligado às fezes humanas e não às fezes propriamente dos seus cães. Por causa do quê? Por causa do problema de saneamento básico que nós temos em todo o Brasil, em todas as cidades, tá? Vamos lá. As fezes desses animais podem, as fezes desses animais devem ser adequadamente tratadas. Se deixados no ambiente, poderão ser levados com águas das chuvas para rios, lagos e etc, e contaminar pessoas. Ela lembra que mesmo os adubos provenientes dos estercos de vacas e galinhas precisam passar por uma compostagem, pois carregam bactérias como ovos, de um nome maluco aqui, mamonogamus, lembra isso aqui lá, no caso dos bovinos, que podem infectar a traqueia das pessoas, tá? Aí ela fala Escriacoli, entre outros. Como devem ser feitas as compostagens? No caso das fezes de animais, a composteira mais comum com minhocas não é indicada. Ela é apropriada para compostar alimentos, segundo Cláudio, que é o nome do cara aqui, da empresa especializada em compostagem orgânica, morada da floresta. Isso porque é preciso se certificar que as minhocas comam todo o material orgânico, o que é bem difícil e deve ser feito por análise química. A forma mais segura de compostar fezes de animais é chamada de compostagem termofílica, usada para volumes maiores de fezes. Usam-se bactérias termofílicas que elevam a temperatura do material até 70 graus por semanas e matam assim os agentes patogênicos. Então, gente, o que a gente achou que podia ser alguma coisa super fácil, não é. Mas eu tenho certeza que no dia que tiver uma empresa que for atrás dessa parada, cara, eles vão ganhar muita grana com isso e não só uma questão de grana, eles vão ajudar muito, 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 muito os cães e muito, 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 muito as pessoas, né? O tamanho recomendado é de um metro cúbico. Assim, os resíduos de poucos animais não são suficientes. Eles levam 90 dias para transformar as fezes em adubo. Então, uma coisa que dá muito trabalho é... isso dá muito trabalho porque ele tem que transformar as fezes em adubo. Isso leva 90 dias. Além disso, além desses 90 dias, esse... essa parada que é feita, né, essa compostagem de animais, ela tem que ser termofílica, que ela é usada com volume maiores de fezes. Então, teriam que ter muitos cães para conseguir agrupar aí esses um metro quadrado, né, que é o que ele fala aqui. Aí ele pergunta se seria possível, né, aí tem aqui, e seria possível usar em fezes humanas? Cara, eu acho que isso aqui não faz muito sentido a gente ler, mas... como é curtinho, vamos lá, né? E aí a gente mata aqui e fica falando sobre cocô. Puto assunto, né, que eu fui escolher. Vamos falar sobre bosta. Beleza. Mesmo as fezes humanas podem ser usadas para adubar florestas e algumas plantações. Contudo, precisamos passar por um tratamento especial do sistema de esgoto. Esse sistema existe em algumas cidades brasileiras, como Botucatu, e em outras partes do mundo já é usadas há décadas. Geralmente, é mais fácil de ser aplicado em cidades menores pela dificuldade de se tratar grandes quantidades de esgoto, que é o que acontece muito aqui em São Paulo, né? O esgoto aqui é muito grande, então, tipo, cara, é muito difícil de tratar. O resultado do tratamento se chama lado do esgoto. É usado para fertilizar plantações de milho e outras culturas de grandes extensões, reflorestamento e paisagismo. No Japão, o lado do esgoto vira até bioenergia. Olha que top. No Brasil, em 1994 a 2006, um estudo com participação da pesquisadora da UFPR, Vanetti, chegou a uma normatização para o uso do lado da agricultura. O tratamento elimina as principais ameaças contidas nas fezes humanas. Ovos, blá 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 blá, cis, blá 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 blá. Em outras técnicas chamadas de biofiltro, o banheiro usa água da descarga. Os desjetos são armazenados em um tonel de 200 litros com brifa, fibras, serragem e bambu e minhocas. Aí tem um cara aqui, Clóvis Oliveira, botânico e pesquisador da USP, lembra que além dos patogênios, as fezes e urinas humanas são contaminadas com substâncias químicas presentes em remédios anticoncepcionais e metais. Por isso, o uso desse material como adubo teria restrições para o cultivo de verduras. Precisam ser usadas em culturas em que o alimento fique longe do solo. Olha lá que louco, tá? Então, galera, não foi uma das notícias muito grandes, mas o que eu queria falar para vocês é que nem em todos os momentos estamos na bosta, né? Porque mesmo com a... Foda falar isso, né? Mas mesmo com o cocô a gente consegue fazer alguma coisa e usar o cocô dos cachorros para fazer isso. Às vezes pode ser uma notícia um tanto quanto idiota, mas é uma informação muito legal, né? Que é uma coisa que até o Tiago falou aqui, informação nunca é demais, né? Ele falou, tem que falar porque a informação nunca é ruim. Exatamente. Então, na semana passada a gente falou, e eu acho que é o que é bem legal, que na semana passada a gente falou sobre as coisas ruins das fezes, né? Então, o que a feze de um cachorro pode causar na nossa vida, no nosso cachorro, no cachorro do vizinho, no cachorro da frente, no cachorro do lado, né? E o quanto a gente pode ajudar recolhendo essas fezes. E aí, nessa semana, eu peguei essa notícia aqui, muito baseada no que eu vi lá no... Na história do Bill Gates, né? Para quem não assistiu, recomendo muito, tá? Então, bem legal o seriado da Netflix. Que fala sobre essa parada aí que eles fazem lá. Ele, a esposa dele, tem um negócio muito louco. Vocês precisam assistir, não dá para eu explicar, senão eu vou acabar com o negócio da série. Mas pensem que vocês vão ver um negócio que é uma bosta. Estou brincando. Não, é muito louco mesmo, tá? Deixa eu ver aqui o que a galera falou no Instagram. E aí, até, pô, vamos seguir aqui. Vou, talvez, pegar um outro assunto aqui. Grandes canis ou criadores com muitos cães podiam fornecer essa matéria-prima para essa termocompostagem. Então, Agatha, não precisa nem ser grandes canis ou criadores, né, cara? É que nem se você pegar lá no... Eu vou pegar um caso, dois casos básicos aqui, que a gente... Que estão muito próximos a mim. Lá no sítio, porra, a gente pega a bosta pra caramba quando tá lá, né? Não tem jeito. O caseiro lá do sítio, ele pega a bosta pra caramba. São oito cães quando tá escando em nove. E aí, sei lá, se eu pegar um final do ano que eu tenho hospedagem, sei lá, 30, 40, 30 cães. Vai, é o máximo que eu chego, 35, 30 e poucos cães. Então, é muito cachorro, cara. É muito cachorro, é muita bosta, né? Então, eu já pego bastante. Cara, lá no Jorge, que é um caso mais perto, que eu tô sempre lá, o Jorge, ele tem uma base, uma média de 50 cachorros, cara. É bosta pra caramba, porque ele não tem cachorro pequeno, cara. Todos os cachorros dele pesam de 25 pra cima, de 20 pra cima. E ele tem São Bernardo, ele tem, meu, ele tem os pastores alemãs, os pastor belga lá dele também, que são cachorros monstruosos. Ele tem, cara, ele tem, puta. Todos os rastreadores do Jorge são gigantes, cara. O Barão pesa quase 40 quilos, o Airá pesa uns 35. Cara, os filhos do Airá e do Barão também são gigantes. A Cristal é a única pequenininha da galera dos rastreadores. Mas então, tipo, você pegar eu, pegar o Jorge, aí que nem. Você pegar o pessoal do Canil, do Canil, não, do Amigo de São Francisco, gente. São 100, eu não sei agora, hoje exatamente, mas geralmente roda em torno de 100 cães lá na ONG. Cara, é muito cocô, é muito cocô. Então, teria que fazer um negócio, uma empresa, eu não sei se isso existe. Vamos dar uma pesquisada aqui? Se vocês acharem aí alguma empresa que faça isso, me mandem pra que eu possa compartilhar, porque eu acho que é uma coisa bem legal, tá? Mas o negócio é o seguinte, teria que ter nessa empresa uma coisa que buscasse, levasse, fizesse, fornecesse esse adubo pra um outro lugar. Era uma forma aí de ter esse negócio bem legal e faria total sentido, né? E, pô, uma coisa que talvez as pessoas até mais ajudariam, tipo, cara, não custa nada, né? Não custa nada. Até uma coisa que quando eu tô lá no Jorge ele fala, tomar no cu essa porra, esses cachorros cagam pra caralho, né? Porque ficar recolhendo, ninguém merece, né, cara? Mas, mas é isso. Tá? Deixa eu ver aqui o que a galera tá falando aqui. No YouTube. A Flávia falou, super legal, por enquanto temos pouca informação, mas é provável que mais pra frente teremos muito mais. É, no começo, por enquanto sim, poucas informações. Deixa eu ver se eu acho aqui alguma coisa sobre isso. Como chama? É... Compostagem Fezes Caninas. Ó, encontrei. Encontrei. Segura aí, galera. Vou mandar pra vocês, ó. Vamos ler essa daqui também. Ó que louco, eu adoro fazer isso, cara. Por isso que eu faço isso já 23 semanas. As 23 semanas eu me surpreendo. Muito louco. Segura aí, vou mandar pra vocês aqui mais uma informação aí, ó. Mandei no Facebook, vou mandar no... em... YouTube. E no Instagram... No Instagram vai ser difícil. Não, não vai não. Não vai não. Pera aí, Instagram. Segura aí que eu vou mandar pra vocês. Só fazer isso aqui. Não, vou mandar num outro grupo que eu tenho aqui. Beleza. Segura aí, Instagram. Vai cair vocês e daqui a pouco eu volto. É, galera. Foi assim mesmo. Voltei. Vou mandar aqui pra vocês, pra vocês acompanharem a notícia que eu encontrei. Vamos lá. Vou ler ela aqui agora. Ó. Ó que legal. Um vizinho tem um... miocário, mas meu amigo... Mas meu amigo deu merda. Passei... Pense num mau cheiro. É. É, então. Tipo, é uma parada que eu acho que não dá pra fazer. Deixa eu clicar aqui pra... Oh, meu Deus. É uma parada que não dá pra fazer tipo, meio que num lugar aberto e tal. Acho que teria que ser algo mais, né, reservado, etc e tal. Mas vamos lá. Vamos ler aqui pra dar... Pra gente concluir o nosso time. E, pô, informação. Assim como vocês, eu também tô sempre em busca. Deu certo? Deu certo não? Não? Não foi? Bom, gente. Segura aí. Qualquer coisa vocês voltam e veem a matéria, tá? É... Cachorro... Como compostar as fezes de cachorro? O adubo rico em nutrientes só pode ser utilizado em plantas ornamentais. Olha, talvez seja uma outra coisa aqui. Bom, um cão de estimação traz muitas alegrias para a família. E como todos os animais, ele tem as necessidades, suas necessidades fisiológicas. O que fazer com o cocô do seu cachorro? Bom, muita gente acaba colocando em sacos plásticos e jogando ao lixo. Eu faço isso, tá? Essa é uma opção... Mas essa opção não é a mais eco-friendly. Ó, tem até um nome agora. Eu faço isso, tá? Eu recolho no saquinho e jogo no lixo, né? Aí eu tenho uma divisão de orgânico e de reciclável. Eu jogo no orgânico lá. Não sei se eu tô certo. Se eu tiver errado, me corrijam aí, galera. Eu não sou perfeito, tá? Uma solução muito boa é fazer a compostagem, mas do jeito bem diferente do tradicional. Para isso, deve ser feita separadamente. A compostagem de fezes de cachorro não vai formar adubo para a sua horta, mas podem ser utilizadas em plantas ornamentais. O que vai fazer... E vai fazer de você um amigo dos cães da natureza. Ó, legal isso. Aí ele fala aqui. O que a compostagem podemos fazer? Deixadas a céu aberto, as fezes podem poluir as águas subterrâneas e a superfície. Atrair moscas e pragas. Foi o que a gente falou semana passada. causar odor desagradável e ainda criar condições insalubres para os cães, sendo veículo de transmissões de parasitas e doenças infecciosas. A compostagem de fezes caninas é um método simples e barato que elimina os agentes infecciosos e reduz a quantidade de resíduos depositados em aterros sanitários. Um cão médio tende a fazer cerca, né? Ele falou assim, excreta, né? Aí eu mudei pra tende a fazer cerca de 125 quilos de fezes por ano. 125 quilos é um pacote de ração daqueles gigantes, né? Os benefícios da compostagem. A compostagem elimina o lixo bruto do ambiente, onde pode poluir as águas subterrâneas e os córregos. Uma boa compostagem destrói os patogênicos, os patogênios, e produz um rico hômus para o solo. Ao compostar as fezes do seu cão, você diminui a necessidade de transportes de resíduos para aterros e lixões. Isso economiza tempo, dinheiro, energia e espaço do aterro. Uma boa compostagem produz um adubo de qualidade que melhora tanto a condição física quanto a fertilidade do solo. Vamos lá. Húmus. Quais são as funções para o solo? O uso de compostos feitos a partir das fezes do cachorro. O composto feito a partir das fezes do cão é excelente fonte de matéria orgânica para adicionar ao seu jardim ou plantas em vasos. Ele pode ajudar a melhorar a estrutura do solo e contribui para uma boa areação e capacidade de retenção da umidade. O composto também é fonte de nutrientes para as plantas e pode ser usado como matéria de cobertura. O adubo para cães pode ser usado como um aditivo no solo de revegetação estabelecendo grandes canteiros de plantio mas não deve ser utilizado em culturas cultivadas como consumo humano. Então, o que ele está falando aqui é que a gente pode fazer essa compostagem deixa eu ver quanto tem de matéria aqui ainda tem uma boa parte de matéria pode ser que ele ensine aqui como fazer mas que a gente pode usar mas que não é bom para consumo então seriam para plantas ornamentais quando usado em vasos ou canteiros de flores recomendam-se que a mistura recomenda-se uma mistura de 25% de composto e 75% de solo o composto tem a salinidade relativa alta e não é recomendado para germinar mudas vamos lá seguindo aqui o que é a compostagem a compostagem é uma decomposição ou degradação controlada de material orgânico em um produto conhecido como homos a compostagem de resíduos de cães é um processo natural que requer água matéria orgânica micróbios e um pouco de intervenção humana o que é necessário a compostagem requer um suprimento de matérias de risco de nitrogênio às vezes chamadas de matérias verdes ou úmidos e matérias ricos em carbono os materiais ricos em nitrogênios úmidos incluem fezes de cães e grama verde enquanto os materiais ricos em carbonios incluem serragem palha palha picada e folhas secas ó vamos lá eu dei uma pulada aqui tá há dois métodos passo a passo há dois métodos que você pode usar para construir a pilha de compostagem o primeiro é coletar os materiais separadamente e depois misturá-los de uma vez a vantagem desse método é que os materiais não começarão a se decompor até serem misturados você obterá temperaturas mais altas mais rápido quando misturar as fezes do cachorro carbono água e ar ao mesmo tempo segundo método é adicionar a fonte de carbono ao resíduo de cão conforme você coleta e coloca na composteira esse método é mais fácil desde que a pilha permaneça seca muito pouca decomposição deve acontecer até o material seja resolvido e umedecido com água ó vamos lá com a pilha de resíduos mistos de fezes e carbonos tem um odor mais suave do que os materiais forem coletados separadamente muitas pessoas preferem esse método para começar escolha um local seco perto da área do cão para colocar as composteiras o local não deve estar perto dos cachorros desculpa galera o local não deve o local não deve estar perto de cachorras prenha ou que estejam amamentando em nenhum tipo de fluido deve escoar para o local onde o cachorro habita para cada duas pás cheias de fezes de cães adicione uma pás cheia de serragem ou outra fonte de carbono misture bem após cada adição cara duas pás duas pás cheias de fezes para cada duas pás cheias de fezes tem que ser pelo menos pelo menos uns quatro cachorros grandes eu acho pelo menos né aí ele fala aqui adicione água em pequenas quantidades até que a mistura do composto fique tão úmida quanto uma esponja espremida continue adicionando material até que o composto seja a dois a três pés de profundidade quando a caixa estiver cheia não não continue adicionando materiais novos coloque uma cobertura na mistura da compostagem os micro-organismos começarão a quebrar a matéria orgânica liberando o calor o que aumenta significamente significada significar signific signific significativamente a temperatura insira o termômetro na compostagem diariamente e registra a temperatura interna no centro do composto quando a temperatura começa a diminuir geralmente em duas semanas é hora de revolver de revolver de revolver o composto revolva toda a pilha da compostagem de fora para dentro para garantir que todo o material atinja a alta temperatura necessária para matar os patogênicos repita o processo toda vez que a temperatura interna do composto cair após vários ciclos do composto não aquecerá isso indica que o processo de compostagem está completo deixe o seu composto repousando vários meses ou até um ano antes de usá-lo isso estabilizará o pH e vai garantir o processo de decomposição esteja completo nossa galera então tipo assim uma caixa plástica de regi cara se você deixa eu ver o que o galera está falando aqui peraí super legal tal Tiago não dá só ficar aviável para canis adubo para os pezinhos de citronar cara então isso aqui é muito louco mas demanda muito deixa eu ver o que a Agatha falou aqui aqui em casa também usamos filtros de café e papel como fonte de carbono também dá para usar isso aí também Agatha você faz isso aqui você faz essa parada aí na sua casa eu acho que é bem legal isso aqui se a gente todo mundo fizer um pouquinho óbvio entender que nem eu aqui em casa é meio difícil porque o da Scully ela faz um cocô e quando ela faz na rua não dá para recolher não dá para eu pegar e trazer para casa ou andar com uma pá eu acho que isso tem que ficar mais para lugares muito grandes tipo sítios etc do tipo assim porque não dá para recolher todos e aí seria um processo bem demorado deixa eu ver aqui a Flávia está falando aqui abriu uma compostagem no início da matéria e fala que a prática faz bem a saúde o contato com a bactéria no húmus funciona como antidepressivo e diminui alergias olha que bom que legal isso cara então ó então no início da matéria tem um negócio de abrir a compostagem ó quem se interessar cara é um negócio bem legal de fazer eu acho que eu faria se eu morasse no sítio eu faria não dá para eu demandar tipo assim isso aqui é uma parada que você tem que ficar em cima se eu falar para o para o meu caseiro lá do sítio cara falar ô João o nome dele é João mesmo ô João vamos fazer uma compostagem aí eu acho que ele vai mandar eu tomar no cu cara ah se fuder que vai dar mais um tempo para ele não sei o que ó gente que legal a Agatha aqui no Instagram está falando que faz tanto compostagem com o cocô da minha cadela quanto compostagem normal olha que louco cara animal Agatha show de bola cara depois manda foto vídeo aí para mim dessa parada eu quero ver como é que funciona nunca eu nunca vi isso real tá é bom vamos vamos continuar aqui é a temperatura da mistura do composto é muito importante pois ela reflete o nível de atividade dos micro-organismos centro de mistura tá não sei o que deixa eu ver se tem alguma coisa usar caixa de plástico rígido preocupação com a saúde ah vamos aqui leve em consideração ó isso aqui acho que é legal o volume real de resíduos caninos depende do tamanho do cão e da sua dieta cães que praticam exercícios e tem uma dieta rica em proteínas produzirão menos resíduos e menos ativos que são alimentados com e menos ativos que são alimentados com ração menos concentradas este estudo inclui apenas resíduos de cães fezes de gatos e outros resíduos de animais não foram estudados gatos podem transportar parasitas que são prejudiciais aos fetos humanos não é recomendado adicionar fezes de gatos ou outro tipo de resíduos felinos no seu composto então o que ele tá falando aqui é que esse estudo aqui é pra cachorro preocupações com a saúde todo composto contém esporos de mofos fungos que podem causar uma reação alérgica em pessoas sensíveis mantém os animais principalmente filhotes fêmeas prenhas longe das áreas de compostagem para evitar transição qualquer doença a outros cães animais domésticos selvagens as crianças podem estar em maior risco porque frequentemente colocam as mãos em outros itens em suas bocas a melhor maneira de diminuir os riscos de saúde associados a compostagens de fezes de cães é ter cães saudáveis sigam um cronograma de desparasitação desenvolvido por um veterinário formalizado com as condições locais os riscos para a saúde variam dependendo do clima por isso peça ao veterinário para recomendar um programa de controle de parasitas adequado para a sua área ó então o controle de parasitas também influencia aqui então tudo influencia caramba animal isso velho que louco né cara eu tinha ficado abismado com o negócio do Bill Gates com isso aqui tô mais abismado ainda embora existam existem muitos patogênicos potenciais os agentes primários para a doença são os ovos de lombriga eles são muito pequenos para ver a olho humano os cães se infectam com lombrigas engolindo ovos no solo onde outros cães defecam e passam para seus filhotes os ovos da lombriga bom isso daqui a gente já sabe né se os seres humanos ingerem esses ovos eles conhecem galera muito louco isso aqui se alguém fizer isso aqui que nem a Agatha falou que faz tiver um vídeo de como ela faz uma explicação faz um stories aí e aí eu reposto não sei cara achei isso daqui bem legal bem legal mesmo tá deixa eu ver se tem alguém falando alguma coisa aqui no facebook não galera tá só acompanhando tudo bem nada de errado com isso tudo certo deixa eu ver se tem alguém falando aqui mais alguma coisa no youtube também não mas é bem legal aqui no instagram eu repinto aqui a Isa falou o seguinte o caso das minhas cadelas tem alimentação rica em proteínas e uma é de grande porte e só faz cocô uma vez ao dia a outra é um pinte e faz duas ou três vezes ao dia pelo que eu li aqui Isa você pode misturar o das duas cadelas não tem problema nenhum e aí seguir né cara se você não conseguir pegar a notícia aqui no meu youtube vai ter essa notícia ela tá aqui e aí eu vou assim que acabar esse vídeo eu vou deixar ela pra vocês lá tá eu vou deixar ele essa notícia aqui pra vocês lá na descrição do vídeo tá essa é a nossa live nossa notícia do cão 23 beleza galera que show de bola hein cara baita notícia aqui peguei pra vocês achei que isso aqui não ia render nada mas rendeu um montão então muito legal isso aqui eu esqueci de gravar essa minha live aqui que a gente fez mas muito legal isso aqui tá pô a gente né tirando fazendo tirando o cocô do tirando o cocô e transformando o cocô show beleza então é isso galera se alguém tiver mais alguma coisa a falar fale agora o cálice para sempre na semana que vem todas as quintas-feiras às 15 horas nós temos mais uma live como essa que dura em torno de 40 minutos uma hora tá e a gente faz esse bate-papo aqui discutindo em todas as mídias sociais alguma notícia que vocês me enviam ou qualquer pessoa aí alunos do Manual do Cão Ideal também me enviam tá bom show de bola aí muito obrigado a todos os presentes no Instagram a todos os presentes no YouTube a todos os presentes no Facebook a gente se vê na próxima galera o seguinte eu tenho uma notícia para vocês que é eu estou fazendo uma parada meio interna aqui tá não abri para todo mundo estou abrindo aqui agora para vocês que estão me vendo talvez quem está cadastrado no e-mail já viu já mas quem não se vocês eu fiz uma uma pré-Black Friday tá um pré-Black Friday que vai durar até o dia 11 começou ontem e vai ficar disponível até o dia 11 com programas de aulas específicos tá não é o Manual do Cão Ideal o Manual do Cão Ideal não tem Black Friday não existe Black Friday para o Manual do Cão Ideal porque é uma parada diferenciada tá então são programas de aula e até por por ética minha com os meus próprios alunos do Manual do Cão Ideal então gente vocês que fazem parte do Manual do Cão Ideal não existe Black Friday para o Manual do Cão Ideal então eu fiz uma parada para vocês para as pessoas né que querem começar e aí acho que sei lá o Manual do Cão Ideal é muito grande não vou dar conta tal não sei o que então eu fiz algo reduzido aí menor focados em resolução de problemas tá e se vocês tiverem interesse sobre isso tá rolando uma pré-Black Friday me mandem uma mensagem em algum lugar que eu mando para vocês participarem aí dessa pré-Black Friday beleza galera então é isso meu aviso fica por aqui e a gente se vê todas as quintas-feiras às 15 horas todos os dias às 9 horas da noite com mais uma pílula para vocês tá e é isso eu fico por aqui e até a nossa próxima live do Notícia do Cão não esqueçam de me mandar as notícias para que eu coloque aqui na minha listinha e semana que vem vai ter votação de novo igual essa semana que ainda mais que ainda mais que ainda mais beleza eu fico por aqui e até a próxima fui tchau Instagram valeu Facebook tchau YouTube até a próxima